Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindos ao canal Curioso por Carros, o canal que traz sempre as melhores dicas e informações, sempre com o objetivo de ajudar você na escolha do seu carro ideal. E você, é claro, que precisa fazer parte dessa família, seja você alguém que está procurando o seu próximo carro ou apenas um curioso. Para fazer parte da nossa família é muito simples, basta apenas que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e, é claro, já me ajuda deixando o seu like e pegando o link que eu deixo aqui embaixo nos comentários afixados e na descrição e compartilhe com 10, amigos. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer, ainda mais em levar essas informações para várias outras pessoas. Além disso, eu serei imensamente grato a cada um de vocês que estão aqui me ajudando. Na nossa avaliação de hoje, temos aqui esse belo Kia Sportage ano 2019 e a sua versão EX. Esse SUV aqui, eu posso garantir para vocês que nessa faixa de preço de R$ 120 mil, ele é imbatível realmente. Um SUV capaz de fazer feliz os mais exigentes proprietários. E hoje eu vou falar tudo quanto custa, manutenção, tudo o que você precisa saber antes de adquirir um belo SUV desse. Gostou da ideia? Tu pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Bom, pessoal, vamos então iniciando a nossa avaliação por esta bela FreemTex. E olha que espetáculo. Realmente é um SUV muito bonito, super marcante, linhas realmente sensacionais. Dá uma olhada. Que espetáculo. Esse vinco sobre o capu é lindo demais. Ele dá um destaque absurdo para esse carro. Ainda mais nessa cor. Tem também essa faixa cromada, uma régua cromada na parte que liga entre os faróis auxiliares. E embaixo também temos um front lip. Ele possui aqui um preto black piano sensacional, realmente muito bonito. Vejam que conta aqui também com sensores frontais. As luzes auxiliares, elas se dividem em quatro e são lâmpadas em LED. Além dessa moldura cromada aqui em preto black piano, realmente super estiloso. O preto black piano dá uma predominada aqui. Mesmo esse arozinho aqui que fica por dentro da grade frontal, ele está aqui numa cor mais escura. Acompanhando, inclusive, os faróis que possuem uma moldura preta, com lâmpada halógena na luz de seta. Luz de posicionamento, essa é em LED. E a luz de farol poderia também ser em LED, né? Ela está num projetor, mas é uma lâmpada halógena convencional. Ainda assim, um conjunto muito bonito e chama muita atenção por onde passa. Olha isso. Espetacular, né? Seguindo agora para esta lateral, vamos dar uma olhada nesse conjunto. Vejam só. Que SUV imponente. Lindo demais. Chegando agora nas rodas, que também forma esse conjunto de beleza, né? Porque aqui nós temos um preto black piano no interior, com a frente diamantada. Realmente dá muito estilo para esse belo SUV. O seu pneu possui medida 245, 45 raio 19. Perfil bem baixo para um SUV. O disco de freio é ventilado na dianteira com ABS. Já a suspensão é independente Mac Pearson. Dá uma olhada aqui na parte de baixo. Temos também mais um friso. Estilo friso cromado, só que mais escuro. Nas maçanetas temos também detalhes cromados. Vejam. Nas quatro maçanetas. Acionamento presencial. E aqui no retrovisor temos o repetidor de seta em LED. Detalhes também em preto black piano. E o tamanho do retrovisor é muito bom. Conduzente com o carro. Vejam que temos ainda essa moldura cromada. Envolvendo toda a área em vidra assada. Dá muito estilo. Ainda mais quando ele está assim. Isso é filmado. Realmente fica muito bonito. Na parte de cima ainda temos o rack de teto. Mas você precisa das barras transversais. E agora chegamos a essa roda traseira. Observem que ela possui a medida 245, 45 raio 19. Uma medida realmente muito baixa para um SUV. O padrão SUV não é esse tipo de carro que a gente costuma encontrar. Já no caso dos freios. Eles são discos sólidos na roda traseira. E a suspensão é independente multibraços. Ah, que espetáculo. Ela também possui ABS. É claro. Realmente um SUV que chama muita atenção. Vejam ainda temos aqui. Essa parte da lanterna. Ela invade a lateral aqui. Do que a Sportage. E aqui na traseira nem se fala. Realmente é lindo. Faltou apenas. Mas você vai lá e vai colocar. Ligar esse friso aqui em LED. Olha que espetáculo. Faltou. Mas essa identidade luminosa ainda assim é bem bonita. Super estilosa. Mas vamos começar aqui por cima. Pois nós temos antena de teto ao estilo barbatanas tubarão. Ainda temos um aerofólio com um brake light. Limpador. Voltamos de novo a essas lanternas. E essa bela iluminação chama muita atenção mesmo. Observem também que a luz de seta. Ela se concentra aqui na parte de baixo. Isso aqui eu já não gostei muito. Porque num pequeno choque. Já vai ter um prejuízo aqui. Com essa luz de seta. E a luz de ré também. Vejam que temos mais detalhes aqui. Nesse cromado fosco. E um extrator. Para dar aquele ar mais esportivo. Temos também sensores de estacionamento. Aqui na parte traseira. Além de câmera de ré. Vamos agora acessar o porta-malas. Para isso é muito simples. Temos o destravamento na chave. Mas com o carro destravado. É só apertar o botão. E vir levantando aqui. Pronto. Show de bola. Acessamos então aqui. Esse belo porta-malas. Que conta com 503 litros. Mas não nessa configuração. Observem aqui embaixo. Que dá para a gente descer aqui. Mais um degrauzinho. Vejam só. E aí sim. Ele contará com esses 503 litros. Aproveita que eu já abri. Dá uma olhada nesse step. Porque ele é do tipo temporário. Não gosto desse step. Mas é o que tem. É o que será usado. Se você precisar de mais espaço. Aí nós temos bancos bem partidos. E rebatíveis. Também super fácil. Muito bom. Temos iluminação. E ainda temos uma rede. Para você fechar aqui os seus equipamentos. Ou esconder sua mala. Muito bom né. Se precisar baixar os bancos. Você consegue tirar. Esse equipamento aqui. E ele vai ficar guardado aqui atrás. Vejam só. Inclusive tem um local exato. Para você encaixar ele. Temos também ganchos de fixação. E é isso. Um belo porta-malas. Realmente tem um ótimo tamanho. 503 litros. Vai comportar malas de toda a família. Sem problema algum. Bom pessoal. E agora chegamos ao belo motor desse Kia Sportage 2019. Eu vou falar para vocês. 2019. Já temos aí 4 anos de uso desse carro. E dá uma olhada nas condições desse motor. Realmente é sensacional. Muito bom mesmo. Algo que me chama a atenção aqui. É que esse motor ainda é flex. E possui tanque de partida frio. Isso realmente já é algo que saiu de linha há muito tempo. Mas ainda temos aqui no Kia Sportage. Sendo ele um 2019. Esse é um dos melhores motores 2.0 que nós temos em tecnologia. Realmente muito bom. E sendo esse um motor tão confiável como ele é. Não podia ser diferente. Nós temos aqui acionamento dos comandos feito por corrente. Já em relação a potência. Nós temos então 167 cavalos abastecidos no álcool. E 159 cavalos abastecidos na gasolina. O seu torque é de 20,6 kgf abastecidos no álcool. E de 19,2 kgf abastecidos na gasolina. Isso a apenas 4.700 rpm. O seu câmbio é automático de 6 velocidades. O que leva esse belo Kia Sportage de 0 a 100 em 11 segundos. E sua velocidade máxima é de 175 km por hora. Já em relação ao consumo. Nós temos abastecidos no álcool na cidade. Uma média de 6 km por litro. Já abastecidos com gasolina na cidade. O seu consumo é de 8,6 km por litro. Na estrada abastecidos com álcool. Você terá 7,5 km por litro. Já abastecidos com gasolina. Também na estrada. Seu consumo será de 10,6 km por litro. Já o seu tanque possui 62 litros. E sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 657 km. Eita, que maravilha, hein, galera? Nossa, mãe. Que beleza de carro, cara. Só em fechar a porta, você sente a qualidade do material. Realmente é super refinado e feito para durar durante anos e anos. Espetáculo, espetáculo realmente. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem está gostando do vídeo? Acha que esse belo Kia Sportage pode ter espaço e ele ocupar sendo o seu carro ideal? Deixa para mim aqui no comentário. Quero saber a opinião de vocês. Inclusive, tem muita gente que vira as caras para a Kia, né? Mas são carros fenomenais. Fiquem sabendo que lá nos Estados Unidos, um mercado que é muito exigente com relação a carros, a Kia é uma das marcas que mais vendem. Não tem Corolla lá, não, filho. Lá quem vende é Kia. Por isso, eu deixo essa dica para vocês. Olhem um pouco mais para os carros da Kia, pois vocês podem estar perdendo uma ótima oportunidade. E para você estar sempre informado, sabendo de todas essas dicas, você precisa fazer parte da nossa família. De que forma? Se inscrevendo no canal, é claro. De graça, 0800. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você achou que esse vídeo é bom, é útil para você e pode ser útil para os seus amigos, pega o link que eu deixo aqui no comentário fixado e lá embaixo na descrição e compartilha com 10 amigos. Aí você ajudará muito a divulgar essas informações com toda certeza. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada no interior desse belo Kia Sportage que eu sei que você que compra um SUV, procura espaço, não é? Claro. E aqui, vejam, que o banco da frente é regulado para mim, que tem 1,76m, eu tenho aqui tranquilamente mais de 5 dedos. Realmente, o espaço é fenomenal. A parte do banco, nós temos muitas portas redinhas ao estilo de redinha e temos também aquela cobertura em plástico para quando você tem aquele filho doidinho, fica aqui chutando, enchendo o saco de quem está lá na frente. Não vai te atrapalhar. E aqui no controle central, vejam que ele nem vai... E tem ainda caídas de ventilação espetacular. Ainda duas tomadas, uma USB e a outra 12 volts. Ou seja, vai resolver o problema de quem está aqui precisando carregar seu telefone. Outro detalhe é que aqui nós temos um couro perfurado, muito bom, ótima qualidade realmente esse couro. O banco também ainda possui uma regulagem. Olha só. Um pouco mais para frente. Vejam só. Aqui eu fico um pouco mais retinho, desço um pouco mais e deixo ele um pouco mais inclinadinho, ficando ainda mais confortável. Você consegue regular essa inclinação do banco. Faz muita diferença realmente. Falando em conforto também, temos aqui o apoiador de braços. Gosto disso aqui. É um apoiador de braços que ele fica fixo aqui, fica firme com dois porta-copos. Que maravilha. Cintos de segurança em três pontos, garantidos para todos os ocupantes. Isofix para colocar cadeira infantil, garantido aqui nas laterais. E apoio de cabeça para os três ocupantes, na verdade para os cinco ocupantes. Já com relação aos airbags, ele possui airbag frontal, lateral e airbag de cortina. Já estou até enrolando. Observem também esse belo teto preto, que dá aquele aconchego para o carro. Fica realmente sensacional. Alças PQPs para todos os ocupantes, menos para o motorista. E iluminação central para o candango, que está sentado aqui confortavelmente nesse banco traseiro. Agora, com relação às portas, nós temos um plástico aqui realmente muito bom. Muito bom. Quando você bate a porta, você sente aquela coisa firme, aquela bolinha de borracha realmente, sabe? Realmente um ótimo plástico com área em couro, aqui é onde você toca o braço e aqui também é onde você encosta o seu cotovelo. Alguns detalhes em preto, black piano, para dar aquele estilo. E ainda temos um bom porta-garrafas. Bom, pessoal, e agora estamos aqui a bordo do banco do motorista desse belo Kia Sportage. Galera, eu posso falar uma coisa para vocês com toda convicção. Esse é um SUV 2019. Estou vendo aqui, ele está apenas com 53.386 quilômetros. Mas posso falar com toda convicção. Parece que ele acabou de sair da loja. Mas isso não é... Claro, o dono anterior deveria ser uma pessoa super cautelosa. Sim. Mas os materiais usados nesse carro possuem uma qualidade tão grande que você olha o carro e é como se ele fosse zero. Realmente é de tirar o chapéu. Vale muito a pena você analisar um carro desse aqui antes de fechar negócio em qualquer outro SUV. Pode ter certeza. Aqui, vamos lá. Temos regulagem do volante. Coluna tem regulagem em altura e profundidade. Facilmente você arruma a sua posição. Os bancos também possuem regulagens elétricas, regulagem em altura, regulagem do encosto e até regulagem da lombar. Realmente é um sucesso. Além disso, tem ainda ótimas abas laterais. Não são grandes, claro. Mas você se acomoda super bem aqui nesse banco. Viagens longas não serão problemas de forma nenhuma, tá? Agora eu vou fazer aquela passagem com vocês da esquerda para a direita. Vamos dar uma olhada nesses equipamentos e vamos aproveitar para dar uma volta também. Quero entender um pouco mais sobre essa suspensão e do conforto ao dirigir dessa bela SUV. E, é claro, vamos trazer ainda mais informações. Não saiam daí. Bom, vamos então iniciando pela porta do motorista. Como já mostrei para vocês, ótima qualidade realmente. Muito boa. Muito boa mesmo. Temos aqui detalhes em preto black piano. Temos ainda acionamento dos quatro vidros elétricos, mais de um toque apenas o do motorista. Travamento das portas, travamento dos vidros traseiros, regulagem dos retrovisores com rebatimento. Na parte de baixo, temos ainda um grande porta-objetos, mas o porta-garrafas. Não podemos esquecer. Está lá. Sportage na soleira. Vai que tu esquece, né? Subindo um pouco mais, chegando agora ao painel, temos aqui um botão que controla a intensidade da luminosidade do painel. Chegamos agora a essa bela direção. Olha isso. Olha que espetáculo. Olha esse couro. Que demais. Ela ainda é multifuncional, possui comando por voz. Demais. Do outro lado, nós temos ainda limitador de velocidade e controle de cruzeiro. Que espetáculo. Na parte de trás, temos ainda pedal shifters, onde nesse lado você aumenta marchas. E do outro lado, diminuímos marchas. Luz de seta, farol alto, farol baixo, tudo aqui com função automática. Do outro lado, temos ainda limpadores, que também possuem função automática. Já passando agora para esse painel, que não para de fazer blim, 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 porque as portas estão abertas. Mas só Jesus na causa. Vamos lá. Vamos dar uma ligadinha nele aqui, que eu quero mostrar para vocês. Vejam essa saudação. Vamos ver também, que aqui nós temos velocímetro do lado direito, com marcação do tanque de combustível. Do outro lado, já temos contas giros, com temperatura do líquido de arrefecimento. Ao centro, computador de bordas. Para mudar as funções, super simples, super intuitivo. Vejam só, temos aqui três funções, depois é só ir botando para baixo, que ela se divide em mais três. Vamos dar uma olhada nessa primeira? Vejam aí, informações acumuladas. Oh, danada! A porta está aberta, né? Então vejam só, temos mais algumas marcações, velocidade. Ela marca a última, né? Então fica bem curtinho realmente. Vamos colocando então para o lado. Temos informações do que está acontecendo. Ah, não voltou. Está só a porta mesmo. Mais uma vez, temos configurações, assistência de motor, portas, luzes, som, conveniências, intervalo de manutenções, outros idiomas e restaurar. Viram? É muito bom, é super fácil, bem intuitivo. Claro, você, proprietário, vai aprender a mexer em tudo isso aqui. Passando agora para esse painel, todo em soft touch. Olha isso. Tudo soft touch. Ou seja, é um carro que não vai ficar batendo tudo com pouco tempo de uso. pode ter certeza. Aqui no centro também temos essa bela central multimídia. Vejam só. Touch screen. Muitas funções como Android Auto, Apple CarPlay, Guia Rápido, Posições. Vejam só. Realmente um sucesso. Muito boa mesmo. Aqui nós temos ainda um cartão USB para colocar mapa. Na parte de baixo ainda temos os botões de atalhos aqui para ir direto. Vejam, temos rádios, mídias, um botão aqui de favoritos, mapas, navegação e setup. No caso aqui é sempre um menu. Vejam só. Olha aí que beleza. Realmente muito bom. Gosto também o fato da gente possuir aqui botões físicos para volume, para trocar a estação. Realmente faz a diferença. Na parte de baixo nós temos ainda comandos do ar-condicionado, que possui apenas uma zona, mas funciona muito bem. Na parte de baixo ainda temos tomadas 12 volts. Olha só. Temos duas tomadas 12 volts, além da tomada USB. Tendo aí Android Auto e Apple CarPlay, é muito bom, né galera? Já te dá muita possibilidade. Chegamos então agora a este belo câmbio automático de seis velocidades, com possibilidade de trocas sequenciais. Olha que beleza. Na parte de trás, ainda temos algumas funções, como modos de condução. Vamos ver. Olha só. Olha os modos. Está lá. Primeiro, esporte, normal e eco. Que beleza. Vamos deixar aqui no eco? Não, vamos deixar no normal. É isso. Temos ainda controle de descida em rampa e os sensores, para não ficar fazendo barulho. Às vezes você quer alguma coisinha simples, não quer sensor ligado fazendo barulho. Aí você aperta aqui, deixa ele silencioso. Na lateral, ainda temos mais dois porta-garrafas. Vejam, cromado, tudo bem acabado, né? Muito bom. Aqui na frente, ainda temos um pequeno espaço antes de chegar aqui nesse belo apoiador de braços. Muito grande, que conta também com um belo espaço. Mas vejam, não temos nenhuma tomada. Ainda assim, o espaço é muito bom. Vamos dar uma olhada agora. Espaço do banco do passageiro. Vejam só. Que belo couro. Ótima qualidade. Tudo perfurado. ótimas abas laterais, tanto no assento, quanto no encosto, com a vantagem das regulagens desse banco também serem elétricas. Muito bom, né? Faz a diferença, claro. Chegando já aqui na frente, no porta-luvas, vejam só. Desce suavemente, tem um ótimo espaço e ainda é iluminado. Olha que maravilha. Vamos agora dar uma olhada lá atrás? Então vejam só. Temos aí três apoios de cabeça, o espaço realmente muito bom, esse belo teto preto, iluminação independente para os bancos traseiros, alças PQPs, iluminação independente também para os bancos dianteiros. Temos aqui um belo porta-óculos forrado, muito bom mesmo. Já aqui, temos um grande espelho, olha só, com iluminação. Deixa eu ligar. Que beleza, hein, galera? Realmente, não faltou nada. Tem tudo e para todo mundo. Já o retrovisor, maravilhoso, fotocrômico, está aí, garantido. Na parte de trás temos alguns sensores, sensor crepuscular, sensor de chuva. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos para o nosso teste prático. Dando aqui primeiro o toque na chave. Pressione o pedal do freio para ligar. Pronto. Está lá. Kia Sportage EX 2019 em funcionamento. Vamos ligar esse ar-condicionado também? Claro. Claro que nós vamos ligar, porque eu estou com calor pronto. Olha que beleza. Nossa, ar-condicionado realmente. Vejam que desse lado aqui. Ah, não, olha só. Vou, inclusive, aproveitar para corrigir a informação que eu passei, tá? O ar-condicionado é de duas zonas, não é de apenas uma zona como eu tinha falado. Então vamos lá. Temos aqui duas zonas. Olha que espetáculo. Realmente muito bom. Dando um grauzinho aqui na velocidade. só lembrando a vocês também, o freio de estacionamento desse Kia Sportage é lá no pé. Basicamente, dos SUVs daqui, todos eles vão ter o freio de estacionamento lá no pé. Eu, propriamente, não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu até gosto. Para mim, não é problema nenhum. Não é um demérito o fato do freio de estacionamento ser no pé. Aqui agora, nós estamos no estacionamento do Açaí, que era um extra, agora é Açaí. E esse estacionamento passou por uma bela reforma. Então nós tínhamos aqui áreas com terrenos bem regulares e hoje não temos mais. É ruim que a gente não consiga fazer esse teste. Mas eles colocaram uns quebra-molas aqui bem duros e é bom que dá para a gente passar assim, um pouco mais rápido e ter essa percepção. Porque ele é um quebra-mola duro, mas não é um quebra-mola que vai quebrar o carro. Então dá para você passar com um pouco mais de velocidade e dá para você ter essa percepção muito bem apurada. Até porque nós temos na traseira rodas com um diâmetro mais baixo, na verdade é nas quatro rodas você tem um diâmetro mais baixo de perfil. Então deixa assim o carro um pouco mais duro. Com a vantagem de você possuir lá na roda traseira a suspensão independente para as quatro rodas. o que é bom porque vai te dar mais conforto e te dar também mais estabilidade. Essa é uma grande vantagem realmente. Tá pessoal? Você tem carros hoje nesse mesmo segmento e mesma faixa de preços que não possui essa suspensão. E aí você pode ter certeza que o carro ainda será mais duro ainda. Ainda mais um SUV que é um carro alto e precisa de mais estabilidade. Certo? Então tudo isso são coisas que a gente deve ficar atento. Aqui vamos aproveitar esse espacinho aqui dentro e a gente dá uma acelerada de leve e aproveitar também porque aqui é uma área um pouco mais irregular. Vejam só. E ainda assim essa suspensão se comporta muito bem. Gostando? Nossa! Estou gostando muito da qualidade dessa suspensão. Na verdade carros daqui ele tem essa característica realmente de ter uma suspensão muito confortável. Você pega aí carros maiores como a Sportage na sua versão mais nova nossa! A suspensão ela é confortável até demais para um carro tão alto como ele é. Vamos dar uma aceleradinha aqui de leve só para a gente sentir como é que está a desenvoltura desse motor 2.0. Então vamos lá vou pisar aqui em 3, 2, 1 pisei tudo. Ó! Nossa! O motor realmente é muito bom responde muito rápido como vocês viram ele dá até uma desgarradinha de leve só o suficiente para te mostrar que ele tem força e não vai negar que é um belo motor 2.0 realmente muito bom hein galera? Claro isso também vai penar aonde? Desempenho não tem jeito vai penar no consumo né? Então tem desempenho? Tem mas aí o consumo ele vai ser um pouco maior não tenha dúvida disso. por isso eu acho que esse carro ele só disputa com outro modelo e no caso ele só disputa dentro da sua própria família que é o Kia Sorrento na sua versão ali de 2016 2017 eu acho que é onde ele vai bater porque ele vai estar com a mesma faixa de preços está nessa mesma linha de preço aí mas sendo um carro maior outro detalhe é que ele possui aquela bela motorização 3.3 eu gosto é boa é a mesma motorização da Hyundai mas eu prefiro a 3.5 ela ainda vai ser mais econômica agora falando em economia a gente tem aqui um consumo onde na melhor faixa que é na cidade ele vai fazer a média na cidade não na estrada abastecidos com gasolina ele vai fazer ali na casa dos 10 na cidade ele faz na casa dos 8 e aí você pega um SUV como uma sorrento sem cilindros 3.3 e ele vai ter basicamente o mesmo consumo desse motor 2.0 e até melhor em determinadas situações então realmente é algo para se pensar você tem essas duas opções ou você vai para o 2.0 porque você não precisa de tanto espaço ou você vai para um 6 cilindros porque você realmente precisa de espaço e a questão de possuir o motor 6 cilindros para você ainda vai te dar uma vantagem de ter bem mais potência e aí o que que você escolhe eu sou zoião então eu iria de 6 cilindros com toda certeza para mim é o carro ideal inclusive eu sempre costumo falar não desse aqui esse aqui inclusive tem um 2.0 muito bom mas SUV precisa de ter 6 cilindros ou no mínimo um 2.0 turbo tá minha opinião tô certo tô errado não sei mas é minha opinião mas se você está esperando e assistindo o vídeo até agora é porque você quer saber de preço quanto custa também ter um bichinho desse aqui na tua garagem como é garantia revisão tudo isso sempre é importante a gente ter essas médias de preço porque as vezes o valor é bom inclusive olhando aqui eu vejo que ele tá abaixo da FIP SQ Sportage ele está abaixo da tabela FIP uma ótima oportunidade já que a gente vê carros tão caros a gente está vendo que agora está tendo movimento diminuindo esses valores graças a Deus eu não aguentava mais bom mas ainda assim você tem uma questão aqui de que você tem um Kia Sportage com 5 anos de garantia a garantia desse carro inclusive acabou agora tem pouquíssimo tempo tá escrito aqui com a revisão feita lá na concessionária ou seja mais uma garantia de que esse carro foi super bem tratado se você quer saber quanto que foi gasto nessa última revisão foi pago 842 bem barato né para uma revisão de 50 mil quilômetros lembrando também como eu já falei para vocês era um carro de 5 anos de garantia muito bom quem fez essas revisões gastou um total de 5.210 reais para fazer todas as revisões aí mas vamos dar uma olhada do seguro essa é uma cotação média só para você ter uma base tem apenas como base e ela foi feita em São Paulo e eles sempre usam as piores características possíveis mas o valor desse seguro ficou em 6.757 reais um valor razoável o IPVA alíquota de 4% Rio São Paulo esse ficou em 5.100 reais só que anualmente você tem aí uma média de 11.800 reais é mais barato né o seguro dá para ser mais barato o IPVA não não tem jeito a alíquota é essa mesmo já o valor do carro ficou ali todo o tempo no vidro se você não viu eu vou te falar agora 19.900 ah meu amigo é isso mesmo como eu já falei para vocês é um valor muito bom nessa casa aí de 120.000 você está comprando um SUV realmente sensacional que só vai perder para o seu irmão da categoria sendo um pouco maior aí vai ficar até o critério ou você quer o 3.3 V6 porque você precisa de mais espaço para levar 7 ocupantes ter um porta-mala maior e maior na verdade ou você pega esse aqui menor motor 2.0 e aí tem toda essa tranquilidade de ainda ter um carro mais maleável para você estacionar na cidade vai que tu não se dá tão bem com carros tão grandes né mas essa bela SUV está na loja Lubar Automóveis e aqui embaixo na descrição eu deixo para vocês o site da loja para que vocês possam entrar entre em contato com eles pegue o telefone marque uma visita vem conhecer o carro eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante para que vocês também pensem um pouco mais e tenham outras opções aqui do lado eu deixo opções de vídeos e aqui é o centro o botão de inscreva-se mas eu sei você já se inscreveu certo então eu deixo para você aquele forte abraço e agradeço por você fazer parte da nossa família seja muito bem-vindo que Deus abençoe cada um de vocês um abraço a todos fiquem com Deus e fui e aí e aí e aí